Fala galerinha, beleza? Estamos de volta com mais um review e hoje o review vai ser do Combiner Wars Voyager Class Cyclones. Aqui nós temos ele no modo veículo, com aquele visual estilo alienígena dos Cyclones que ele tem, aquele jato espacial que a gente vê sempre em G1 e ele é um remote do molde do Silverbolt, que é a primeira versão desse molde e na minha opinião isso é um trabalho muito bom de remote dessa figura e dá para ter ela e o Silverbolt juntos na estante sem ficar aquela coisa clara de que essa aqui é um remote dele. Então bora dar uma olhada aqui nos detalhes, ele tem esse tom roxo que é característico do personagem com alguns detalhes mais escuros também, esse aqui é um preto meio, como é que eu posso dizer? Parece ser preto, só que parece ser, não é preto, é um roxo bem escuro, pois é. Então ele tem uns detalhes bem legais aqui, o visual dele lembra muito a versão jato dele de G1 com essas asas para frente, vai ficar bem legal, o cockpit aqui muito bem pintado, a ponta do jato também muito bacana, toda em prata, bem legal e a ponta naquele roxo comum que a gente já está acostumado. Olhando ele por cima ele tem esse visual muito legal e por baixo é a mesma coisa do Silverbolt, está todo o modo robô aqui pendurado. Ele aqui embaixo, eu esqueci de puxar, ele tem a mesma, como é o nome, a mesma, mesmo trem de pouso que o, que o, todo, todo, todas as versões do molde tem e ele não é pintado, ele é só um plástico roxo mesmo e a gente pode ajudar a usar ele para colocar o Cyclones em pé, mas não que ele já não fique porque ele tem todo esse tijolo embaixo dele. De acessórios ele vem primeiramente com um cartão colecionável, aqui com uma imagem bem legal do Cyclones que não tem nada a ver com o brinquedo, mas é uma imagem legal mesmo assim, um desenho bem bacana, gostei bastante e atrás só tem Transformers Generation, não tem nenhum status nem nada. Eu geralmente eu mostro os cartões que vem com as figuras, porque nem sempre eu pego elas novas, então quando eu dou sorte de vir com o cartão ou pegar nova, pegar nova na loja, pegar usada que venha com o cartão, eu vou mostrar para vocês porque eu sei que tem algumas figuras que eu não mostro, mas é porque eu não tenho o cartão disponível. E ele vem também com essas duas armas, que são as mesmas armas que vem com o Silver Bolt. Elas originalmente são em plástico cinza, sem pintura nenhuma, mas como eu peguei o Cyclones usado, o dono antigo botou essa pintura prateada, ficou bem bacana, bem legal. Eu preferivelmente passaria um laranja nessa parte aqui toda, pelo menos na parte do canhão e eu vou explicar para vocês mais tarde porque que eu faria isso. A gente pode unir as duas armas também e tem esse pino bem aqui embaixo, ou também tem esse aqui embaixo do trem de pouso que a gente pode encaixar as duas peças aqui. Inclusive, essa peça aqui tem uma imitação de roda como se ela fosse um trem de pouso substituto para o Cyclones. É, fica meio estranho, mas é uma opção aí que vocês têm. Para uma comparação, está aqui ele com o Scatoshot, que divide o mesmo molde que ele basicamente, e dá para ver assim por cima como a quantidade de alterações que fizeram nos dois moldes. Basicamente toda a parte de cima do jato é um molde completamente novo. A única parte que eu acho que não é um molde completamente novo é essa aqui das turbinas, que são basicamente muito parecidas aqui nos dois, apesar de ter algumas diferenças estruturais por causa das asas. Embaixo tem também algumas diferenças, mas é mais para o modo robô, eu vou mostrar elas melhor depois, assim quando ele já estiver no modo robô ou no modo combiner também. Então, sem mais delongas, vamos para o modo robô, vamos transformar ele aqui para o modo robô rapidão e em seguida transformamos ele para o modo combiner. A transformação é exatamente o mesmo esquema do Scatoshot. Pega todo o bico da aeronave e traz assim para as costas, tem esse pino aqui que vai encaixar nesse buraquinho do nariz da aeronave, deixa assim. Essas pecinhas aqui, elas são desencaixáveis, então a gente vai desencaixar e colocá-las de lado por enquanto, ele fica assim meio tijolão. Agora a gente vem aqui embaixo, a gente desencaixa a asa, ela fica desse jeito encaixada, a gente desencaixa ela do braço e puxa o braço para fora. Repete a mesma coisa aqui para o outro lado, desencaixa aí, solta o braço. Ajeitar o foco, pronto. Agora a gente vem aqui na perna e ela está encaixada na lateral do corpo por essa peça bem aqui, está vendo esse pino? Ele fica encaixado bem aqui nesse buraco aqui, bem aqui nesse buraco. Pois é, ele fica encaixado, a gente desencaixa, estica para baixo, puxa o pé dele aqui de dentro, puxa o pé dele todo aqui de dentro, bota o calcanhar para fora e fecha essa tampinha aqui para completar o visual da perna. Agora é só girar a perna para frente e está pronto a primeira perna. A gente vai fazer a mesma coisa aqui para o outro lado, desencaixa, tira o pé, bota o pé para fora, coloca o calcanhar para fora também, fecha a tampinha, estica a perna e ele já pode até mesmo ficar em pé. Deixa eu só dar uma subida aqui na câmera para ele ficar mais, melhor enquadrado. Agora a gente só abaixa o braço, gira para frente, já está pronto o braço dele, já está bem aqui e olhando aqui de cima a gente pode ver a cabeça dele, a gente puxa ela para fora, puxa ela para fora aqui, até encaixar toda essa placa, ela sobe e encaixa e gira a cabeça dele para frente. Então está pronto o Cyclone no seu modo robô, a gente vai só dar uma geral nele aqui rapidamente para ele ficar mais apresentável, então voltamos já. Fala galera, mais uma recomendação de canal aqui para vocês, dessa vez o canal do meu amigo Marcelo, o Alto Botil. Ele é um colecionador, ele mora nos Estados Unidos, ele traz sempre as reviews mais atuais de brinquedos diretamente dos States para a gente aqui. Ele já fez até mesmo a review do último membro do Devastator Studio Series, que é o Overload e segundo ele, ele é o primeiro brasileiro a montar o Devastator Studio Series completo e olha que eu não duvido disso. Então é isso aí, ele tem vários vídeos legais de reviews, top mostros e principalmente que é o carro chefe do canal, customizações, eu garanto que vocês vão gostar bastante. Sigam ele lá, deem uma força, bora ajudar o canal dele a crescer. Então é isso aí galera, valeu e vamos voltar para o vídeo agora. E aqui nós temos o Cyclone no modo robô e ele é uma representação muito legal do Cyclone, eu gosto bastante dessa versão do molde e realmente fiquei, como é que eu posso dizer, bem impressionado com o que eles fizeram para essa figura aqui. Deixa eu só, acho que assim dá para vocês verem melhor os detalhes. A gente pode ver que ele tem todo um trabalho de decoração aqui muito bom no peitoral, na barriga. Eu vou já mostrar ele comparado com o Scatoshot, para vocês verem como é que fica a questão das mudanças nesse molde. Aqui o rosto dele muito bem feito, muito bem moldado, com tudo perfeitinho, o rosto assim bem quadradão. Eu gostei, ele é bem parrudo, ele é um design bem parrudo, deixa eu tentar assim contornar o problema do foco. Mas dá para ver que ele tem assim vários detalhes legais moldados aqui também. E descendo aqui para a perna, ele é basicamente a mesma coisa do Scatoshot e do Silverbolt, tirando alguns detalhes. Uma coisa que me impressiona muito aqui rapidão só, as costas dele com basicamente tudo do jato pendurado e aquelas pecinhas que a gente tirou, esqueci de mostrar bem aqui. A gente pode colocar tanto aqui do lado, só que aqui do lado fica frouxo, então eu prefiro colocar aqui nas costas dele na aeronave, que pelo menos elas não ficam perdidas aí, não corre risco de perder. Eu gosto de deixar assim nas costas dele só para ter onde guardar. E uma coisa como eu estava dizendo, que eu gostei muito nessa figura, foi a pintura dele, porque ele é cheio de detalhes em prateado. Basicamente as costas dele são prateadas, as mãos são prateadas, o abdômen é prateado, o rosto e a região do pescoço é toda prateada também. E ficou bem legal esse nível de decoração que fizeram com ele. É lógico que tem algumas partes que ainda são plástico cinza, como por exemplo os antebraços, as peças da cintura, mas de resto ele tem uma decoração muito legal. Para os acessórios dele, ele ainda tem aqueles mesmos que eu já mostrei e para ele usar eles é o seguinte, a gente pode separar os dois ou pode deixar junto também, só que junto é mais para o modo combine. E a gente pode colocar uma arma aqui no antebraço, como se fosse um escudo, e a outra na mão dele para ser realmente uma arma comprida. Ou se você quiser também, você pode tirar essas pecinhas daqui e colocar a arma encaixada aqui também, vai ficar guardada, ou você pode usar elas como faquinhas para os cyclones utilizarem. É uma opção que você tem aí, depende de você. De articulações, ele olha assim um pouco para cima e um pouquinho para baixo, ele tem esse movimento de cabeça e a cabeça dele rotaciona 360. Eu não acho que seja numa bola de onde, acho que é só numa junta normal. O ombro rotaciona 360, só que é bem duro essa junta, essa junta aqui é bem travada. E o que eu gosto por causa do modo combine, mas assim para o modo robô fica difícil de mexer. Tem catraca assim, lateral abre até aqui, rotação acima do cotovelo, o cotovelo vai um pouco menos de 90 graus e trava nessa posição. E o punho faz isso aqui, mas é só para o modo combine. Ele não tem nada no quadril por causa da transformação. A perna vai para frente até aqui, ajeita o foco, vai para trás, não vai muito porque fica batendo na asa. Tem a rotação aqui da coxa e tem mais de 90 graus de joelho por causa da transformação e não tem nada nos pés. E para comparar, está aqui ele com o scattershot e dá para ver o nível de mudança que ele teve desse molde para o outro. E basicamente toda a peça aqui do peitoral é uma peça nova, aqui dá para ver com o scattershot, o abdômen é a mesma peça. As laterais do corpo dele, as peças assim da cintura são moldes diferentes, que é bem legal que eles tiveram esse trabalho. E essas peças aqui laterais das canelas que viram o peitoral dos combiners também são diferentes. Além disso, tem toda a parte do modo veículo que também é completamente diferente. E só para mais uma comparação aqui rápida, que na verdade é a comparação que importa para essa figura. Está aqui ele com o tailgate Power of the Prime. E quem entendeu a referência vai sacar porque essa comparação é tão importante. Então é basicamente isso para o modo robô, vamos para o modo combiner, que também é muito legal nessa figura. A gente começa aqui, a gente vai girar a cabeça dele para trás e vai guardar ela no lugar. Deixa ela guardadinha aqui no espaço dela. Deixa eu só, pera aí que eu acho que eu subi demais a câmera. Deixa eu baixar um pouquinho aqui para ficar mais acessível aqui para vocês. Pronto, essa altura está, eu acho que está boa. Pera aí, estou soltando o tripé. Pronto, travei o tripé. Bora aqui, continuando, beleza? Agora, gira os braços nessas catracas absolutamente duras assim, todos para cima, para ficar apontando assim totalmente para cima, desse jeito, ok? Agora, a gente vem aqui nas pernas, a gente vai girar elas assim para fora. Abre essa pecinha de novo e vai guardar os pés do modo robô. Repete a mesma coisa. Primeiro a gente vai fazer esse lado, a gente vai girar de volta como se fosse girar para o modo veículo e encaixar esse pininho nesse buraquinho aqui de novo, ok? Gira, encaixa, alinha tudo. Garante que está tudo alinhado direitinho e que vai encaixar sem problema nenhum. Esse encaixe é um pouco mais duro do que o encaixe do sketch shot, mas depois que encaixa fica na posição certinho, sem problema nenhum. Mesma coisa aqui para o outro lado. Gira, abre a pecinha, guarda o pé e fecha aqui o encaixe de volta. Pera aí, deixa alinhar tudo. Garante que está tudo alinhado e que vai encaixar tudo direitinho, desse jeito. Agora, antes da gente fechar o peitoral, a gente vem aqui na cintura dele e puxa toda essa peça que é a cabeça do combiner. Gira aqui e encaixa esse pino largo nesse buraco bem aqui na cauda do avião. Belezinha? E para finalizar, pega essa pecinha aqui do peitoral e gira ela assim para o contrário, para revelar esse detalhe aqui do combiner. E fecha o peitoral igual a gente fechou para o sketch shot. Inclusive, já tem review dele no canal, é uma review já meio antiga, mas só vocês assistirem que é basicamente a mesma coisa. Então, é isso aí. Aqui nós temos o modo combiner, que é chamado Galvatronos. E bora dar uma geral nele aqui para ele ficar mais apresentável, então já voltamos com os detalhes. E aqui nós temos o modo combiner do Cyclones, que é o Galvatronos. Que é um nome bem engraçado que eles deram para ficar mais temático, né? Já que já temos o Megatronos, então esse aqui é o Galvatronos. E aqui a gente pode ver os detalhes do modo combiner, bem legal, bem diferenciado. Bem diferente essa cabeça desse modo combiner. Ficou sensacional com essa pintura prateada e essa coroa assim, bem estilo Galvatron. E tem todos os detalhes que a gente já está acostumado a ver no molde do Galvatron aqui, espalhados pelo corpo todo. E basicamente essas são as diferenças de resto. Ele é basicamente totalmente o molde da versão do Silverbolt e do Scattershot. Só que com algumas só aqui no peitoral, uma diferença só aqui no peitoral mesmo para parecer que ele é um molde diferente. E na minha opinião funciona, ele convence bem que ele é um molde diferente e fica muito bem ao lado de outros combiners. E aqui para uma comparação rápida nós temos ele com o CompuTron, que é a versão combiner do Scattershot. Dá para ver todas as diferenças no molde aí que eles fizeram para diferenciar os dois. A peça do peito é uma peça totalmente diferente, não tem nenhuma similaridade aqui entre as duas. A peça aqui do quadril também, essa pecinha aqui lá parateada e toda essa parte aqui também são moldes totalmente diferentes. O que é bem legal eles terem feito isso para diferenciar um brinquedo do outro sem deixar assim tão na cara de que são basicamente o mesmo molde, só que transformado em outro personagem. Só para finalizar eu quero mostrar aqui para vocês uma coisa que eu gosto de fazer, principalmente com essa peça mais especificamente porque ela é um galvatrão basicamente. Então eu gosto de pegar assim algum molde assim versão braço, isso aqui eu peguei o Slug agora porque eu vou usar ele como braço depois que eu montar ele de novo. E é basicamente todo, qualquer molde que tenha a mão assim, a mão ou algum pino, algum buraquinho disponível assim por cima. E vocês podem fazer o seguinte, eu vou mostrar aqui com o Slug. Deixa eu puxar aqui a mão dele para fora. Eu vou mostrar para vocês aqui é o seguinte, a gente pega o canhão e coloca aqui na lateral da mão, na traseira da mão do Slug e deixa assim apontando para baixo. E pega essa pecinha aqui, no caso dá para fazer assim, mas com outros moldes aí vocês vão encontrando outras maneiras. Eu vi que dá para fazer também com o molde do Darkwing também. E assim nós temos um canhão de braço para o Galvatron que é condizente com o personagem, então a gente pode abaixar aqui e colocar ele na posição. E ele tem o Galvatron, o Galvatronos com o seu canhão de braço. Por isso que eu falei que eu pintaria toda essa parte aqui de laranja, justamente para deixar um canhão mais parecido com a versão G1. Mas tem aí uma opção que vocês tem para fazer e na minha opinião fica bem legal. Então essa foi a review do Combiner Wars Voyager Class Cyclones e na minha opinião esse é um trabalho muito bom de remote nessa figura. Ela parece ser uma figura bem diferenciada do molde do Silverbolt. Eu queria que eles tivessem tido esse trabalho de remote com as outras versões do molde, como o Scattershot. Ele tem um ar muito diferenciado se comparado com as outras figuras. Ele também é bem sólido, eu gostei bastante das articulações dele, a transformação é simples porém divertida e o modo Combiner é sensacional na minha opinião. E ele também é uma figura muito bonita, a pintura é muito bem feita, a decoração dele é bem legal, a feição do rosto dele é muito bonita também. E no geral é uma figura muito legal, recomendo bastante vocês pegarem esse carinha para vocês junto com um Tailgate, se vocês entenderam a referência. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado. Deixem um like de vocês aí embaixo, comentem também o que vocês acharam da figura e do vídeo. E também sigam os canais parceiros aí no link na descrição. Então é isso aí galera, muito obrigado, valeu, até a próxima e falou! Tchau, tchau!